No Porto há um gabinete de portas abertas para ajudar universitários vítimas de violência no namoro. Trata-se de um serviço específico, único no país. A Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade diz que o projeto poderá estender-se a outras zonas do território. Os dados foram avançados no Dia dos Namorados pela União das Mulheres Alternativa e Resposta. Um em cada quatro jovens legitima a violência no namoro. Dados alarmantes que levaram a Associação Planui, em parceria com o ISMAI e a Faculdade de Medicina do Porto, a criarem um gabinete de apoio a vítimas de violência no namoro em contexto universitário. A primeira ação é o programa propriamente dito de prevenção da violência no namoro em contexto universitário. Temos uma segunda ação que tem a ver com a criação de um gabinete de atendimento a vítimas e uma terceira ação que se prende com a criação de um Observatório Nacional da Violência no Namoro. São atividades que incluem a resposta a questionários sobre crenças e práticas de violência, a dinamização de workshops e ações de formação sobre violência, violência na intimidade, violência no namoro, violência doméstica. Este tipo de serviço específico para vítimas de violência no namoro é o único, mas em breve poderá ser alargado a todo o país. Quem o diz é a Secretaria de Estado para a Cidadania e a Igualdade. Em dois meses de existência, o projeto Unimais já recebeu 85 queixas. Pretendemos, em bom rigor, prevenir, mas também intervir quem realmente já se encontra nestas situações. A marcação de consultas é feita através do preenchimento de um formulário nas páginas de internet das duas faculdades. O gabinete está aberto a todos os alunos universitários de todas as faculdades e as consultas são gratuitas.